Uma boa noite de sono é fundamental pra gente ficar bem disposto, né? E esse colchão da Castor é ideal pro casal acordar em sintonia. Até porque ele tem molas pocket, que não deixam que o peso de uma pessoa interfira no sono da outra. Combinado a isso, o enchimento com espuma D24 e D28 deixa o colchão ainda mais macio e confortável. Muito bom, né? Ah, e não se esqueça de dar uma viradinha da parte da cabeceira para os pés de vez em quando, tá? E aí, gostou dessa dica? Tchau.